Como o Brasil deve construir a sua transformação digital? Como a tecnologia 5G que vai facilitar o acesso ou uma vida melhor para uma tecnologia digital? Como fazer? Implementar inclusive fibra óptica, é um processo evolutivo que em muitos dos países que estamos vendo em Latinoamérica se está fazendo e é uma realidade, e não tanto pelo custo, mas pelo potencial de mover-se para uma nova tecnologia. Outra área que vemos igualmente potencial que pode desenvolver o Brasil é a parte de e-gobierno. Consideramos que é necessário eficitar o mesmo processo e atender mais o que requer o cidadão. Por exemplo, hoje vemos que o cidadão requer uma melhor atenção, que os processos sejam mais ágiles, e entendemos que é necessária uma plataforma que ajude a brindar serviços mais ágiles, e a sua vez um potencial enorme para o que requer os cidadãos. Outra grande área que consideramos é, por exemplo, a parte de cloud, ou usar ou potencializar os serviços cloud, não somente para o governo, mas inclusive extendendo as verticales. Hoje em dia as empresas estão vivendo um processo muito interessante para essa transformação, e o potencializar os serviços para o cloud é definitivamente um potencial enorme. O quarto tema que vemos possível que deveria estar fazendo o Brasil é o tema das regulações. E não somente no Brasil, mas em todos os países da América Latina, está bajo esse efeito, de que são necessários implementar ou revisar as atuales regulações que se têm para que a gente tenha melhor acesso ao tema das comunidades, seja mais oportuno e tenha melhor qualidade dos serviços. Se vemos os serviços que se desenvolvem a nível urbano, são melhores que os rurais, e o Brasil é um área muito grande que deve pensar como levar a cabo esse processo de evolução. Então, dada essa premissa, consideramos que o tema da regulação é necessário, e, sobretudo, potencializar em prol da evolução das indústrias. Quando o senhor fala em governo digital, em EGOV, o que o Brasil precisa fazer logo para ter serviços mais próximos do cidadão? Por exemplo, o que vimos, o Chile, comparando com a evolução que eles têm, o que o Brasil tem, a avançado enorme em termos de como promover os serviços enfocados ao que requer o cliente ou o cidadão. Por exemplo, a creação de serviços unificados e que não estén desagregados, é a dizer, com plataformas que sejam unificadas, vemos o potencial enorme que tem o Brasil. E um tema de renovação também é oportuno ter. Então, mais além de colocar uma simples tecnologia, também tem que revisar os processos para ver como se podem unificar. consideramos, igualmente, que essa evolução, ou o acesso que pode ter uma gente através dos dispositivos móviles, poder fazer um serviço, igualmente promover, inclusive, a inclusão dos cidadãos, eu acho que é fácilmente fazer, e é uma oportunidade para fazer por parte do Brasil. O senhor falou também de cloud computing. O Brasil está atrasado no uso da computação em nuvem do cloud computing? Eu acho que não só o Brasil. Toda a região, agora, sofremos disso, por uma certa limitação de colocar informação na nuvem. Vemos, hoje em dia, que muitas das empresas, ou, inclusive, diversas partes do governo em diferentes países, já estão promovendo o uso da cloud. Consideramos que, por exemplo, aqui em Brasil, há uma oportunidade de concentrar-se em que é possível fazer, sem colocar em risco o tema da informação que pode ser um pouco sensível. Mas hoje em dia é possível fazer. E, sobre todo, promover, inclusive, a parte do comercio electrônico, que é importante. Igualmente, apalancar. Em nossa região estamos muito atrasados em toda a parte do comercio electrônico, por as mesmas limitantes que há de lavado de dinheiro e demais. Mas há uma possibilidade muito forte para o Brasil, moverse desde agora em termos de cloud. E cloud não somente em colocar uns serviços na nuvem, mas inclusive como fazer mais eficientes os processos internos do governo. Como, por exemplo, manejar o correo electrônico, ou processos muito simples de dar de alta contribuintes. É possível realmente fazer. A questão é como unificar uma plataforma para usar o maior potencial dela. A questão é que foacyjic será! A questão é tudo 쓰 wenig"... Nós não falamos! E se existem pessoas! E comer nós? Vamos lá na área! Pern width do rock! Obrigado.